Folha Regional Web TV News A sessão da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça desta terça-feira, dia 8, contou com uma explanação por parte do diretor clínico do Hospital São Roque, o médico doutor José Luiz Maurício Pereira. A solicitação havia sido feita pelo vereador Miguel Zacarón Darouti. Na pauta, números sobre investimentos, logística do atendimento, despesas e receitas da instituição. O diretor destacou o avanço nas estruturas do hospital. Nós remodelamos todo o hospital, reformamos todo ele para diminuir o número, inclusive de funcionários, para nós manter o hospital com energia, conseguir pagar a folha de pagamento. Essa foi uma conquista excelente para nós. E hoje, graças a Deus, não devemos nada. Temos um hospital moderno, com todos esses aparelhos que vocês viram que os vereadores trouxeram para nós. Temos um hospital de ponta, um dos hospitais maiores da região, em leitos clínicos. Hoje nós temos 156 leitos clínicos. E estamos aí servindo toda a comunidade, toda a nossa região. Fazemos em torno de 230, 240 internações por mês. E fazemos um número de atendimento de 3 mil e poucos atendimentos mês-SUS. Na reunião, aberta com os vereadores e comunidade, Dr. José Luiz respondeu às questões dos EDIS e de lideranças, pontuando a qualidade no atendimento da instituição, sendo maior parte das cirurgias realizadas pelo SUS. Eu acho que o Morro da Fumaça é uma cidade privilegiada, em termos de atendimento médico, porque hoje nós temos o quê? Um atendimento de ponta. As pessoas reclamam por quê? Só exatamente pelo fato de urgência e emergência, porque tu viu o número, o SUS repassa X e nós fazemos um X e pouco. Então, exatamente. Agora, se nós conseguíssemos mais consultas, mais atendimento, com certeza, ninguém ia reclamar, porque toda a comunidade de fora da região hoje parabeniza nós e onde eu vou, eu sou aplaudido exatamente por quê? Porque nós damos o atendimento médico às pessoas. 90% das cirurgias são todos SUS. O diretor também citou as diversas especialidades oferecidas pelo hospital. Hoje nós temos quase todas as especialidades. Nós temos neurologia, nós temos clínico, nós temos cirurgião, nós temos gastro, nós temos otorrinolaringologista, nós temos psiquiatra, nós temos N profissionais trabalhando conosco e estamos trazendo mais. Doutor José apresentou os números de investimentos de emendas parlamentares conseguidas por vereadores do PMDB, PSDB, PR e ainda do PSD. Num total entre as emendas, desde o ano de 2013, já confirmadas, e as que ainda estão por chegar, aproximaram-se de 1 milhão e 400 mil reais. Todos os recursos com destinos diretos para aquisição de aparelhos. O vereador Miguel Zacarão Daurotti avaliou a explanação. Eu achei que foi muito importante, tendo em vista que a gente fez esse requerimento convocando o diretor clínico do Hospital São Roque, na pessoa do doutor José Luiz, tendo em vista que o hospital recebe inúmeros recursos públicos do SUS, tanto na esfera federal como na esfera estadual e também na esfera municipal, no qual a prefeitura tem um convênio que ele recebe em torno de 66 mil reais por mês. E fora as emendas parlamentares, que o hospital já recebeu várias emendas, inclusive através de nós vereadores, que conseguimos em Brasília, a gente quis, na verdade, provocar a discussão do assunto, justamente por aquilo que eu já falei, né? A comunidade sempre nos questiona, sempre nos pergunta, então a gente deu a oportunidade, tanto do hospital mostrar, como a própria população questionar e perguntar e tudo mais. O meu papel foi mais de fomentar essa discussão. O diretor clínico destaca que o hospital presta um serviço de qualidade à população, mas, diante disto, o médico ainda alimenta novos desafios. Eu diria que hoje nós temos uma saúde de primeiro mundo, porque nós temos um atendimento de qualidade, nós temos profissionais de qualidade no hospital, fazemos muitos procedimentos que o próprio Morro da Fumaça não conhece, então hoje nós podemos dizer que nós temos um bom atendimento, mas, em compensação, o meu sonho maior é o quê? Que o paciente simplesmente entre pela porta, ele seja atendido, seja feito todos os exames de alto nível, e saia lá na frente com a medicação na mão e simplesmente cadastrado no sistema, para que daqui seis meses, ou se ele precisar voltar, a gente saber o que aconteceu com aquele paciente. Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.